Olá, boa noite! 26 de julho, sexta-feira, e eu convido você a ficar com a gente e acompanhar todos os fatos e notícias que marcaram a região do Agreste durante o dia de hoje. Estamos sendo transmitidos pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Acompanhe agora os destaques de hoje. Emoal de Arapiraca pede socorro. Senac Arapiraca oferece orientação profissional. Núcleo de pesquisa, fortalecendo redes, é implantado na cidade. Aos 93 anos, morre um dos fundadores do bairro Guaribas, em Arapiraca. Acompanhe agora no Ops Notícias. E acompanhe com a gente pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais, deixando aí sua mensagem, deixando também a sua sugestão de pauta para a nossa equipe de reportagem. O Instituto e Núcleo de Pesquisa Fortalecendo Redes é implantado em Arapiraca. O propósito é atender a população em situação de vulnerabilidade social e emocional. Acompanhe a matéria. Nesta sexta-feira está acontecendo um seminário aqui na cidade de Arapiraca para o lançamento do INFRI. E nós vamos conversar agora com a Jessi Rani Amorim, que é psicóloga. E ela vai nos explicar primeiramente, Jessi Rani, o que é INFRI? O INFRI é o Instituto e Núcleo de Pesquisa Fortalecendo Redes. Ele é multiprofissional, então a gente tem diversos profissionais, tanto psicólogos quanto sociólogos, arquitetos, TI, o pessoal da tecnologia, totalmente envolvido numa causa que o tema específico é trabalhar e acolher as pessoas que estão passando por uma doença mental. Ou seja, o INFRI tem duas bases, que a gente chama dos nossos dois pilares, que é o atendimento gratuito à população que está vulnerável emocionalmente e financeiramente. Então a gente vai atender esse público em atendimentos individuais, a gente vai fazer atendimentos em grupos, a gente vai fazer intervenções nas escolas e universidades e também temos o Núcleo de Pesquisa. E o que é o Núcleo de Pesquisa? A gente chama o Núcleo de Pesquisa de tornar Arapiraca o nosso laboratório. Então a gente vai fazer investigação de todas as causas, o que é que está acontecendo, quais são os fatores de risco que acontecem na Arapiraca que está adoecendo a nossa sociedade. Então a gente vai começar a estudar em diversos ambientes, tanto nos discentes, quanto nos docentes, quanto nos profissionais de saúde, para a gente poder dar uma resposta à sociedade e que eles tenham essa pesquisa para desenvolver estratégias de intervenção mais funcional. Outras demandas que a gente tem também são as pessoas que chegam na clínica com nível alto de desesperança, ansiedade, transtorno. Então mulheres que sofrem agressão física a ponto de gerar um adoecimento e paralisar. Então a gente tem diversas dessas demandas para poder ser trabalhada. Eu acredito que o aumento da demanda nenhum serviço público comporta. Então o INFR ele também, ele talvez não acolhe um todo, mas ele vai ajudar os serviços públicos e ajudar as pessoas a dar conta de uma parte dessa demanda. E uma coisa que intrigou é que tanto Alagoas quanto tantos outros estados, a gente sempre busca dados fora. O que a gente tem de referência em dados de pesquisa é da entrada no HE, nas entradas de suicídio, de sofrimento do HE. Mas a gente não tem as subnotificações. A Organização Mundial de Saúde, ela estima um valor de porcentagem de tentativas de suicídio. Mas ela não tem precisão por cidades. E aí a gente entra naquilo que ela mesmo diz, existe a subnotificação. E na subnotificação muitos dados se perdem. Então a gente precisa dizer qual é realmente o caso de Arapiraca. E a gente vai estudar isso e apresentar, olha, a nossa situação atual é essa. E agora o que a gente pode fazer com isso? E começar a construir estratégias. Então é um auxílio, mas até a sociedade e as questões governamentais do que mesmo um contraponto. O INFRE tem a finalidade de trabalhar com prevenção e pós-venção. Então, antes de chegar, a gente já vai ter uma noção dos dados. Então, por isso que a gente vai fazer intervenções funcionais nas escolas, nas universidades, para entender qual é o nível de adoecimento e construir estratégias interventivas com aquela população. Para que não venha a cometer o suicídio. Vocês têm um local físico onde o Instituto irá funcionar, um número de telefone, caso as pessoas tenham a necessidade de procurar vocês para algum tipo de ajuda? Isso, temos sim. Nós temos duas sedes, tá? E elas vão ser inauguradas em setembro, que a gente escolheu o mês de setembro, justamente por a referência de prevenção, setembro amarelo. E aí a gente vai atender tanto na Uneal, temos uma sede na Uneal, e teremos uma sede na Clínica AME, tá? Que fica ali no centro, perto da Praça dos Curis. Então, a gente tem esses dois pontos de atendimento. E aí a gente, ainda o número do INFRE, a gente ainda não divulgou, porque a gente está terminando de organizar os protocolos, e aí quando for no próximo mês, que vai estar bem mais próximo, a gente começa a divulgar. Mas a gente já tem um e-mail, que aí por e-mail a gente também já está recebendo as demandas, e recebendo algumas notificações e orientando algumas pessoas. Que é o atendimento.infre.gmail.com Ok. Então, conversamos aqui com a Gessie Rani, que é psicóloga, e trazendo essa novidade, essa ação importante para a comunidade arapiraquense, principalmente para as regiões de vulnerabilidade social, que é de situação, assim, de risco. A exemplo, a gente pode citar aqui, de bairros como Manuel Teles, como Padre Antônio Lima Neto, enfim, como bairros periféricos, onde esses índices de situações acontecem diariamente, e muitas vezes as pessoas não têm a quem recorrer. A partir de agora, tem o INFRE, esse instituto que certamente vai trazer um alento para muitas famílias aqui no Agreste de Alagoas. Volto aos estúdios. O Cine Arapiraca procura pessoa do sexo feminino com curso superior completo em fisioterapia. A candidata não precisa ter experiência comprovada em carteira, mas precisa ter o registro no Conselho e disponibilidade de horários. Há vaga também para engenheiro elétrico com ensino superior completo. Os interessados devem ir até a próxima segunda-feira, no primeiro horário, no prédio do Cine, localizado na Rua São Francisco, número 1234, centro, e também mais informações aí na central de atendimento pelo telefone 3522-1569 ou 3522-1902. E vamos para o nosso intervalo comercial. É rapidinho, não saia daí. Daqui a pouco a gente retorna. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Pessoal, tenho vindo constantemente aqui em Arapiraca, certo? E aqui nesse estúdio aqui da TV Ops, tá certo? Então, vamos assistir o programa da TV Ops, tá certo? Eu venho pra cá. Agora estou assistindo os programas da TV Ops. Vou continuar assistindo e quero que vocês assistam também. Vamos dar audiência pra cá. Aqui é o local pra vocês virem assistir, tá certo? Então, como eu estou vindo a Arapiraca sempre, vindo pra cá, assistindo o programa da Ops, agora eu convido vocês também a assistir todos os programas que tem a Ops, vai passar. Tá certo? Grande abraço a vocês aí. Vamos junto na Ops, Ops. Olha, Ops, Ops, Ops são Ops. Ficou legal, hein? Ops são Ops. Vamos lá! Estamos de volta pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Prestes a completar 94 anos, morreu nesta quinta-feira o senhor Nicodemos Barbosa. Ele e sua família foram os fundadores do bairro Guaribas, aqui em Arapiraca. Nicodemos, ele nasceu no sítio Serrote, atual Vila São Francisco, onde passou parte da alvorada de sua existência entre as roças e os pomares existentes no lugar. De lá, aos 12 anos de idade, juntamente aí com seus familiares, em 1936, ele foi para o sítio Guaribas, sendo os fundadores do lugar. Ele e sua família foram grandes produtores de fumo. O corpo, ele foi velado em casa, no bairro Guaribas, e o sepultamento aconteceu no Pio 12, aqui em Arapiraca. Então, nossos sentimentos para a família. E o emoal de Arapiraca está precisando da sua ajuda. Você, doador de sangue, ou você que pode se tornar voluntário, faça parte também desse quadro de salva-vidas. Estivemos hoje lá no Hemocentro. Acompanhe a matéria. Julho é sinônimo de férias. Só que para o emoal de Arapiraca, o período vem com um alerta. O estoque de sangue está crítico. Algumas tipagens estão zeradas, como é o caso do B negativo. É hora de convocar a população. O nosso estoque hoje, ele deu um pouquinho, uma baixazinha, né? Porque estamos saindo de um período festivo, e entra também o inverno, e entra também a dengue, esse surto das viroses. Então, nós precisamos que a população venha até o emoal para estar fazendo essa doação, para que a gente possa estar com o estoque sempre positivo, para suprir a necessidade dos hospitais. Lembrando que nós, do emoal, trabalhamos sempre na prevenção, vamos dizer assim. Nós nunca deixamos com que o estoque fique zerado. Nós fazemos esse apelo para que o estoque esteja sempre positivo, como está, mas que esteja mais ainda, para que a gente possa abastecer os hospitais, tanto de Arapiraca como das cidades vizinhas. Os doadores estão chegando aos poucos, conforme o apelo da instituição. E o movimento nos corredores, um sinal de esperança. E nada de complicar as coisas. É tudo muito fácil e rápido. Salvar vidas nunca foi tão gratificante. Então, assim, é interessante o processo de doação, para quem está vindo aqui no primeiro momento, é extremamente simples, né? Precisa ter documento com foto, peso acima de 50 quilos, e é bastante interessante alertar a população que não precisa vir em ginjum, porque a grande maioria ainda tem um grande mito de vir em ginjum, porque acha que vai fazer exames laboratoriais. Na verdade, não precisa. Essa doação precisa ser segura, então é interessante que o doador se alimente bem. Ora, Simônica, mas eu não posso comer de tudo. Realmente, a alimentação tem que ser rigorosa, mas você não pode comer derivados de leite, né? E gorduras. Então, o queijo, a manteiga, achocolatado, uma coxinha, lasanha. Então, essas coisas têm que ser retiradas, porque geralmente tem adicionais do leite, né? Lacticínio e também gordura. Então, se a pessoa fizer essa ingesta, é importante aguardar uma dieta de duas horas para poder fazer uma doação. Aí já é um contratempo, que tem que vir para o banco de sangue e ter que esperar. Então, a gente sempre orienta a retirar esses tipos de alimentos da refeição. Então, é um procedimento simples, é um tempinho de espera em uma média de 20, 30 minutos aqui na nossa recepção. Tem todo um processo do ciclo do sangue, desde a recepção, a triagem clínica, hematológica. E assim, é um acesso que é feito, não tão doloroso, é igual um exame de laboratório. A diferença é que a gente vai fazer uma coleta de 400 ml de concentrado de hemácia por o sangue. E, simples, em um tempo entre média de 8 a 15 minutos, que é o tempo máximo de doação, esse doador completa a sua doação. Então, é interessante que todos tenham ciência de que pode vir bem alimentado, pode vir depois do almoço, pode comer um cuspuzinho com carne, que não seja o leite, uma macaxeira, um inhame, mas pode vir bem alimentado. E será muito bem recebido aqui nas nossas instalações. Tudo nos padrões de segurança. Um cuidado que transborda em carinho. Para quem nunca realizou uma doação de sangue, Cláudia, é importante saber a seguridade que é uma doação de sangue, porque a gente trabalha com bolsas estéreis. Todo o material que é utilizado para o doador é de uso individual e único. Então, é importante saber que a bolsa que é utilizada na doação do doador, a gente abre na hora, no momento em que ele entra na sala de coleta, os tubos que são realizados na sorologia. Porque quando a gente vem doar sangue, não é apenas a doação de sangue que o doador faz. Se ele realiza uma sorologia, e o que é essa sorologia? São testagens para ver se o doador tem HIV, hepatites, B e C, chagas e HTLV. Essa testagem é feita cada vez que o doador vem, independente se é a primeira doação ou se é a décima, um exemplo assim. Então, o importante é isso, a segurança, tanto no procedimento da doação, segurança para o doador e segurança para quem recebe. Um ato de extrema importância, um movimento de adesão à vida, de luta e partilha de vida. Bom, é muito importante uma doação de sangue. Uma bolsa, uma doação de sangue, ela compõe três hemocomponentes, que são os plasmas, são as plaquetas e são as hemácias. E ela pode ajudar até quatro pessoas. Então, é de extrema importância que a população venha doar. É de extrema importância a doação de sangue. Até porque esse material tão precioso, nós só temos através da doação de vocês. Então, deixo aqui a importância da doação de sangue. Vale salientar, né? Que salva, pode salvar até quatro pessoas. E o apelo é do coração, de quem convive e conhece bem a luta. E levanta a bandeira da doação de sangue. E o convido jovens e os adultos que venham fazer esse ato de amor. O Senac Arapiraca está oferecendo uma ferramenta de orientação profissional para o público do centro de compras. A programação é gratuita e conta ainda com palestras e oficina. E para falar mais sobre o assunto, Jonison de Moura, analista do Senac, aqui em Arapiraca. Jonison, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui aos estudos da TV Ops. Então, tem uma programação, tem oficinas, tem palestras. O que é que tem aí para as pessoas que estão nos acompanhando também poder participar durante aí esse período que é gratuito. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os telespectadores. Exatamente. O Senac, no intuito de ajudar as pessoas a escolher áreas de atuação que melhor tem a ver com o seu perfil, desenvolveu uma ferramenta, a Bússola das Profissões. É uma jornada pelo espaço onde, ao longo dessa jornada, algumas perguntas vão sendo feitas. E o participante, na medida que responde essas perguntas, o sistema vai traçando o perfil de cada um. No final da jornada, é indicado as áreas de atuação que melhor se adequam àquele perfil. É quase que um teste vocacional, pode-se dizer assim, que depois vai direcionando o público para essa área mais específica, de acordo com esse programa. Exatamente. Essa ferramenta é um game, então, de forma interativa, o participante vai respondendo essas perguntas. É um sistema que foi desenvolvido pelos alunos do curso técnico em informática, juntamente com especialistas de diversas áreas. Então, nós tivemos, no desenvolvimento dessa ferramenta, especialistas em psicologia, RH, gestão e marketing. Então, ele tem justamente o objetivo de dar esse norte. Certo, João Nisson. Então, agora vamos passar o serviço, né? Para aqueles que estão nos acompanhando, que quer ou estar iniciando aí uma carreira, ou até mesmo quer dar aí uma alavancada ou mudar de área. Onde é que pode encontrar aí esse game? Como é que pode fazer? Nós estamos no espaço de eventos do Garden Shopping, aqui em Arapiraca. Vamos estar lá até o dia 4 de agosto. Então, a cada final de semana, a gente tem também uma programação gratuita, com palestras, com oficinas, aula show. Em cada final de semana, a gente vem abordando um segmento diferente. Então, já tivemos gestão, comércio, comunicação, informática. Teremos agora gastronomia nesse final de semana. E no próximo final de semana, estaremos com um segmento de beleza. Coisa boa. Então, o Senac sempre aí inovando e trazendo bastante serviço aí à população. Então, passa aí o horário de todo esse serviço no final de semana. Exatamente. Então, no final de semana, a gente está... Vou pegar aqui a cola. Então, a gente vai estar, a partir das 14 horas, no Garden Shopping, teremos oficina de bolo decorado, cupcakes, doces finos. No domingo, a gente vai estar com oficina de canapés variados, que vai das 16h até as 18h. Então, no final de semana, a partir das 14h até as 18h, a gente vai estar com essa programação tudo gratuito. E além desses serviços, dessas palestras, desse ensinamento, tem também o game que está lá à disposição? Exatamente. Então, temos também o game. Como eu falei, ele é online. Então, a gente está naquele espaço disponibilizando também o acesso ao Wi-Fi. Então, do próprio celular, as pessoas poderão participar conosco, fazer essa viagem. E, ao longo da semana, nós estamos recebendo também visitas de algumas escolas que estão levando seus alunos, eles executam esse game. Então, uma questão de 15, 20 minutinhos, a gente faz essa viagem. E, em seguida, os instrutores, eles ministram a sua aula, o que seria na sala de aula, na escola. Então, eles utilizam o nosso espaço e ministram a sua aula gratuitamente também. Então, as escolas interessadas, é só entrar em contato conosco, telefone 3521-4582, ou mesmo pelo celular, 99642-0081. E a gente agenda esse horário, esse momento, para que as escolas possam levar os seus alunos. Coisa boa. Então, está aí, né? Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esse game. Final de semana também tem aí vários cursos, palestras. Pessoas para tirar qualquer, algum tipo de dúvida, tem lá também, Jônison? Temos, temos sim. Então, a gente está com... Sempre tem alguém lá para dar um suporte com relação ao game. E, nos finais de semana, a gente vai estar com os professores e com toda uma equipe lá para dar esse suporte também. Pronto. Então, o Senac oferecendo serviço e também dando um suporte. Exatamente. Então, mais informações. Pode entrar em contato por esses telefones que foram informados. Ou fazer uma visita lá mesmo no stand, no Garden Shopping Arapiraca. Coisa boa. Então, muito obrigada, Jônison, pelas informações. Senac, como eu já falei, sempre aí marcando presença, sempre oferecendo serviços e meios também, né? Não só para a juventude, mas quem aí está querendo mudar de área, de emprego, também tem esse serviço aí para dar um direcionamento novo. Muito obrigada pelas informações. Por nada, eu que agradeço. E o Ops Notícias de hoje vai ficando por aqui. Se não deu tempo, assistir nossas matérias, assim que terminar o jornal, você vai nas nossas redes sociais, coloca TV Ops e pode assistir tudo novamente. Lembrando do nosso compromisso, segunda-feira, às 19 horas. A todos uma ótima noite, um ótimo final de semana e até segunda. A todos uma ótima noite. Obrigado.